Então, você o apoiou? Cadê o pessoal? Eu pedi a sua equipe inteira. E conseguiu. Estavam com vocês na batida. Quatro homens? Só isso? Todos que pude reunir em apenas uma hora. É uma cidade pequena, a gente reina que sim. E por que tá preso? Bebedeira e arruaça. Chave. Agora. O que está fazendo? É a sua noite de sorte, bonitão. O senhor tá livre. Que absurdo é esse? Vambora. Agente Henningsen não pode soltar meus prisioneiros. Agente Henningsen. Olha, entendi. É a polícia de Mayberry. Como é? Eu não faria isso se tivesse escolha. Mas é uma pista e nós temos que agir rápido. Escute, agente. Eu não sou nenhum novato. Você nunca participou de uma operação dessas, né? Você faz ideia de quem vamos trazer pra cá? Claro. Dois fugitivos. Os criminosos mais perigosos que já viu na vida. Como Hannibal Lecter e seu irmão caçula Debe Mental. Sabe o que os dois fazem só de cortição? Escavam túmulos e mutilam cadáveres. Não são só assassinos, são adoradores de satã assassinos. Então, colabore comigo. Eu vou tirá-los das suas mãos, levá-los pro presídio... E você estará em casa a tempo de assistir ao Jornal Rural. Nós vamos colaborar. Os seus policiais podem vigiar as saídas. Sim, senhor. Brady. Sandvik. Pode trazê-los. Acho que já providenciamos tudo. Ok, estamos indo. Por que essa cara feia, hein? Ness Fitzgerald, secretário. Vou levá-los para a cela. Cuidado com a mercadoria, eu. Não é da gente que você tem que ter medo, não, viu, Ness? Dean, qual é a? Tá, tá bom. É isso? É ela. Como é que a gente vai sair dessa, hein? Boa pergunta. Boa pergunta.